Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui, né? Está abrindo. É uma honra, Marcelo e Capra, agradecendo a minha oportunidade ao Lula, por eu dar tempo dessa cantiga e as santas almas vendidas também. Salve as almas! Está fraco, né? Ainda está meio fria esse negócio. A cantiga é um pouquinho morna, mas é uma oração. Mas vocês podem mais. Salve as almas! Pessoal de Curitiba, pessoal de São Paulo, pessoal do Celto. Vamos lá. Adorei as almas! Não, o mostro vai cantar. Abenção, meus velhos, que vem de Aruanda praticar a caridade Nas sete linhas de Umbanda Praticar a caridade Nas sete linhas de Umbanda Nas sete luzes Os seus caminhos são glorificados Com seus castigos Eles vêm para seus filhos É a fumaça Do povo e da pão Que me amará E nunca me deixa só Com suas ervas Para fazer o armazilho Para fazer o armazilho Cuidar do corpo E também do meu ori No meu terreiro No meu terreiro No meio da enxer Cruza seus filhos Com amor da Igné Os prêmios velhos Vem trazendo o seu axé Vem trabalhando Para os prêmios de fé Aliança aos meus prêmios E vendiar o andar Praticar a caridade Nas sete linhas de um andar Praticar a caridade Nas sete linhas de um andar Nas sete luteiros Os prêmios são florentos Os prêmios são florentos Os prêmios são florentos Eles vêm fazer sujeito Os prêmios são florentos Os prêmios são florentos Os prêmios são florentos Cuidado com o cu Cuidado com o cu Cuidado com o cu E também no meu morir No meu dever Os prêmios são florentos Os prêmios são florentos Os prêmios são flores Abenção, abenção, meus velhos Que me enganaram a fazer o fim Pra te dar a capacidade Nas sete linhas de um andar Pra te dar a capacidade Nas sete linhas de um andar Nas sete linhas de um andar Com seus caminhos alforitos Com seus castigos Eles me empatam as filhas É a fumaça O vovô e o amor Eu me empatam as filhas E nunca me deixam só Com suas ervas Para fazer o ar mais E também do meu orinho E também do meu orinho O meu bebê Os meus velhos Eu me empatam as filhas E nunca me deixam Com suas ervas E nunca me deixam O que é isso?